Olá, minhas amigas e amigos piscianos e piscianas! Estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de abril de 2020. Vocês que foram o 12º, o último signo a ir ao ar neste mês de abril. Então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanta previsão de vocês, ok? Então vamos começar com as energias do passado. Quais as energias do mês passado? Quais as energias vocês vêm trazendo do mês passado? Quais as energias estão presentes agora para vocês? Qual a energia vocês estão vibrando agora? Qual a energia para o futuro do mês, para o restante do mês? Qual a energia vocês vão vibrar aí até o final do mês? O que está no subconsciente, na cabeça de vocês? O que vocês andam pensando? E qual a solução para algum problema que vocês tenham, ok? Então vamos começar a nossa leitura. Lembrando que é uma tiragem geral para todos do signo. Uma tiragem coletiva. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão. Ok, piscianos? Então vamos começar com as energias que vocês vêm trazendo do passado, do mês passado. Vocês vêm trazendo uma energia um pouco mais negativa. Aconteceu algo que vocês consideram uma traição no mês passado na vida de vocês. Não é necessariamente uma traição amorosa, tá? Não tem a ver com amor, com relacionamento. Muitas vezes você se sentiu traído no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos. Você se sentiu traído com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele parente, com aquela vizinha, com aquele vizinho. Então você se sentiu de alguma forma traído. Vocês vêm trazendo essa energia como se vocês tivessem sido traídos no mês passado. A confiança de vocês foi quebrada. A confiança de vocês foi traída. Alguém iludiu vocês. Alguém fez fofoca. Alguém enganou vocês. Então vocês vêm trazendo essa energia aí de engano. Então vocês foram enganados. Vocês foram iludidos. Alguém fez aí uma traição com vocês. Vocês consideram uma traição. Isso é um pouco prejudicial. É uma energia um pouco pesada que está em cima de vocês. Já aconselho vocês. Não sei a energia que vocês estão atualmente. Mas já aconselho a fazer um banho de descarrego. Um banho de limpeza aí. Para tirar todas essas energias mais pesadas que vocês ainda vêm carregando no mês passado. Então faça um banho de limpeza. Faça uma simpatia de limpeza aí. Algo para limpar essas energias que estão pesadas aí em cima de vocês. Ok, piscianos? Vamos ver no momento atual qual a energia de vocês. Vocês estão se sentindo em paz. Estão se sentindo tranquilos. A energia atual de vocês é boa. Embora vocês estejam trazendo essa energia de traição do mês passado. A energia atual de vocês é uma energia aí boa. É uma energia de sossego, de tranquilidade, de paz. Pode ser que vocês vão deixar essa energia de lado, de traição. E vão vibrar na paz, nos sentimentos bons. Energias boas. Vocês mais conectados com vocês mesmo. Então vocês estão em paz. Estão tranquilos. Estão mais quietos. Mais calmos. Mais reservados. Então a energia atual de vocês é boa. É uma energia calma. É uma energia tranquila. É uma energia de tranquilidade, de bem-estar, de paciência. É uma energia boa. Então aproveitem que a energia atual de vocês é boa. Vamos ver a energia para o restante do mês. A energia para o restante do mês é vocês ficarem um pouco mais calmos. Um pouco mais isolados. Vocês um pouco mais distante das pessoas. E buscando mais a espiritualidade. Vocês de alguma forma vão buscar mais se conectar com o espiritual de vocês. Independentemente da fé, da religião, da crença de cada um. Cada um vai se apegar mais ao seu lado espiritual. Seja para vencer um desafio. Seja para passar uma dificuldade. Seja para vencer na vida. Vocês precisando se apegar um pouco mais ao lado espiritual de vocês. E vocês vão fazer isso. Vocês vão se apegar à espiritualidade de vocês nesse mês de abril. Então as energias mais para o restante do mês piscianos é de apego espiritual. E isso é muito bom e muito importante para vocês. Se apegue à sua espiritualidade nesse mês de abril. Ok? Vamos ver o que está nos pensamentos. O que está no subconsciente de vocês. Solução. Sucesso. Vocês querem solução para a vida de vocês. Os pensamentos de vocês estão voltados para ter sucesso. Para ter realizações. Para encontrar a chave da felicidade. Para encontrar a chave do sucesso. Vocês querem as realizações na vida de vocês. Vocês querem bem-estar. Vocês querem que tudo se ajeite na vida de vocês. Então vocês pensando. Buscando por essa chave. Buscando por essas soluções. Como que vocês podem resolver a vida de vocês. Como que vocês podem conseguir um novo amor. Como que vocês podem conseguir um novo emprego. Como que vocês podem conseguir ganhar mais dinheiro. Como que vocês conseguem resolver aqui. Resolver ali. Então o foco de vocês está no sucesso. O foco de vocês está nas realizações que vocês querem. Está nas soluções que vocês querem. Então é um foco muito bom. Um foco muito importante. Aproveitem que isso vai estar muito bom. Os pensamentos de vocês. Essas chaves. Vocês querendo essas chaves. Isso faz bem. Vamos ver a solução para o problema de vocês. A solução para o problema de vocês é. Primeiro não se cobrar tanto. Muitas vezes o problema não foi culpa sua. Não foi por sua vez. Você não foi o causador ou a causadora do problema na sua vida. Às vezes o problema veio porque tinha que vir. Então não adianta você se culpar. Então não é o momento de você se cobrar. Não é o momento de você ficar se cobrando. Se culpando pelo problema. É o momento de você buscar a solução. Buscar justiça para resolver o seu problema. Seu problema vai ser resolvido com justiça. Pode ser justiça espiritual. Então vocês podem buscar a justiça espiritual. Para resolver o problema de vocês. Muitas vezes o problema de vocês precisa de uma ajuda espiritual. Que é essa que vocês vão buscar. Para ser resolvida. Então busque ajuda espiritual. E resolva qualquer problema que você tiver aí na sua vida. Ok, piscianos? Então esse foi o jogo de vocês. E agora vamos ver alguns temas separados. Vamos ver aí o amor, o trabalho, o dinheiro para vocês nesse mês de abril. Então vamos ver aqui. Depois vocês podem fazer uma pergunta. Uma pergunta sobre amor, sobre trabalho, sobre dinheiro. Vamos ver o amor. Como que vai estar o amor nesse mês de abril para vocês, piscianos? O amor. Vamos ver trabalho. Como vai estar o trabalho para vocês? Vamos ver trabalho. Vamos ver aí um conselho das cartas. Qual o conselho, um direcionamento, algo que vocês queiram saber com um tema mais aleatório. Vamos ver. E vamos para quem quer fazer uma pergunta. Para quem tem uma pergunta aí sobre amor, sobre trabalho, sobre questões aí da vida de vocês. Vamos fazer esta pergunta, tá? Então mentalize sua pergunta sobre amor. Vamos ver. Sobre trabalho e dinheiro. Vamos ver. E uma pergunta com um tema aleatório que vocês queiram saber. Ok, piscianos? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o amor. Como que vai estar o amor para vocês? Vocês com medo no amor. Felicidade, alegria, crescimento no amor para vocês. Solução de algum problema que vocês tenham, tá? Não precisa ter medo. Quem brigou, quem se desentendeu, quem não está aí muito presente na vida do outro. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Vocês estão com medo, vocês estão inseguros. Vocês estão, assim, com medo do que pode vir para vocês. Com medo do que pode chegar na vida de vocês. Vocês aí com uma chave na mão. Vocês têm a solução para o problema amoroso de vocês. Vocês têm a solução para resolver algo na vida de vocês, tá? Basta pegar essa chave no seu coração, no seu subconsciente. Abrir os caminhos de vocês no amor. Não precisa ter medo. Não precisa ficar com insegurança em restões de amor, tá? Vem felicidade, vem alegrias, vem crescimento para vocês aí no amor, tá? Para quem está solteiro ou solteira, não fique aí no medo. Não fique, ah, eu vou ficar sozinho, ah, eu não vou encontrar ninguém. Porque vai sim, você pode encontrar uma pessoa que vem trazendo aí chave, que vem trazendo solução para a vida de vocês, que vem trazendo crescimento e coisas boas. Então, não foque no medo. Foque na solução e na chave daquilo que você quer conquistar. Ok, piscianos? E vamos ver quem fez uma pergunta sobre amor. Para quem fez uma pergunta sobre amor, veio louco, veio novo. Um novo começo. Vai redescobrir o mundo e a si mesmo. Uma nova fase de vida está se abrindo com muitas oportunidades e mudanças. Use sua criatividade para a realização de novos projetos. É aquilo que eu disse. Pode sim vir uma pessoa nova na sua vida. Vir um novo amor, vir uma nova pessoa. Não fique com medo. As coisas irão dar certo aí no amor para vocês, tá? Uma nova fase se inicia, novas questões. Quem está solteira ou solteira pode sim conhecer uma pessoa, mas não foque no medo de ficar sozinho. Foque nas energias boas. Ok, piscianos? Vamos ver sobre trabalho. Trabalho tem inveja no trabalho de vocês. Tem energias um pouco pesadas no trabalho, tá? No trabalho de vocês, tem energias um pouco mais pesadas. Alguém com inveja, alguém com ciúmes, alguém até querendo puxar o tapete de vocês, tá? Vocês podem acabar, de certa forma, fechando um ciclo de trabalho, tá? Fechando um novo ciclo, fechando aí o ciclo antigo para começar algo novo no trabalho, tá? Por conta dessa negatividade. Tem uma negatividade rondando o trabalho de vocês. Ao mesmo tempo que essa negatividade está rondando, a espiritualidade vem protegendo, tá? Então, a espiritualidade, de uma certa forma, protege o trabalho de vocês, mas se apegue ao lado espiritual. Peça para a espiritualidade essa proteção, tá? Se apegue com a espiritualidade para que ela venha protegendo o trabalho de vocês, para que muitos de vocês não percam esse trabalho, tá? Porque tem essas negatividades, tem inveja, tem ciúmes, tem energias muito ruins rondando o trabalho de vocês. Então, se apegue à espiritualidade. Peça espiritual proteção no trabalho, tá? Quando for trabalhar, se apegue à espiritualidade. Peça para o espiritual manter o trabalho de vocês e não fechar alguma porta. Não fechar algum ciclo de trabalho para vocês, porque isso pode ser um pouco prejudicial nesse mês de abril. Então, se apegue um pouco mais ao espiritual de vocês, porque os caminhos continuem abertos, tá? E essa negatividade seja limpa no trabalho de vocês. Vamos ver para quem fez uma pergunta sobre trabalho. Para quem fez uma pergunta sobre trabalho, veio a estrela. Felicidade. Objetivos atingidos com sucesso e proteção. O futuro será com tranquilidade e paz. A concretização dos objetivos devem sempre ter como base a esperança e o equilíbrio. Então, se você fez uma pergunta sobre trabalho, sim, vem felicidade para vocês. Mantenha o equilíbrio, mantenha a fé, acredite, pois tudo vai dar certo, tá? Então, mantenha a fé, acredite, busque, batalhe por aquilo que vocês querem, que a felicidade está a caminho para você que perguntou, ok? E aí, vamos ao conselho das cartas. O que as cartas querem dizer? Vamos ver. O passado de vocês. Sorte com o passado de vocês. Para muitos, reconciliação com o passado, tá? Com amores do passado. Quem perguntou, quem quer saber sobre reconciliações com uma pessoa que fez parte do passado de vocês, muito favorável, principalmente para voltar com ex-namorados, ex-namoradas, ex-maridos, ex-esposa, aquele ex que você pensa muito, aquele ex que você quer muito de volta, pode ser que você consiga ir neste mês, tá? Um mês que vocês estão com boa sorte, é um mês aí de muita felicidade no amor, felicidade com reconciliações amorosas. Então, quem brigou, quem terminou, quem quer uma pessoa do passado de volta na vida, piscianos, é um momento muito bom, um momento que vocês podem, sim, reconquistar e fazer as pazes com essa pessoa. Então, favoreceu muito quem quer reconciliações amorosas, ok, piscianos? E vamos ver a pergunta sobre, a resposta sobre a pergunta que vocês fizeram de tema livre. Veio a papisa invertida. Então, não pense negativo, não faça mau uso dos seus pensamentos, tá? Atraia coisas boas com o seu pensamento, pense em coisas boas, pense na prosperidade, na fartura, no amor, não pense em vingança, não pense em sentimentos pesados, faça coisas boas para que tudo dê certo aí para vocês, ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.